Ah, moleque! Vamos lá atrás, moleque! Ei! Será que a gente já tá na Bélgica? Eu acho que sim! Eu não vi placa nenhuma! Eu também não! Será que a gente já passou? Já estamos dentro da Bélgica? Eu achei que ia ter um negócio tipo... Bem-vindos! Welcome! Welcome to... Belgium! Sei lá, qualquer coisa! Não sei, eu acho que a gente já está na Bélgica! Tipo, nem doeu! Porque só falta um quilômetro e meio pra gente chegar no estacionamento! O estacionamento é dentro de Bruges! Então, eu acho que a gente já chegou! Sim, não! Eu não passei por lugar nenhum, mas eu acho que já! Eu acho que a gente já está na Bélgica! É! Então a gente pode comemorar! Aham! A gente já está na Bélgica! Ó, já tá seguindo até pro centro! Eu já tô levando até a buzinada, cara! Putz! Então, beleza, Gui! Foi escuro! Agora... Então, beleza! Vamos seguir pro estacionamento! Vamos seguir pro estacionamento! E... Tá pertinho! A gente já está na Bélgica! É, é isso aí! Já cruzamos a fronteira! Não, não tinha fronteira! Nem vi fronteira! Mas já estamos na Bélgica! Então já... Isso aí! Já é uma outra conquista, meu amor! Ah, moleque! Já estamos na Bélgica, moleque! Ó, até o negócio do posto já mudou o logo! Já mudou o logo do posto total, né? É verdade! Então tá bom! É isso! Até mais! Até daqui a pouco! Ah, moleque! Já estamos na Bélgica! O que aconteceu aí, amor? Oi! O que é que ela aconteceu? Tá empurrado aí! Oi! Não! Não vou deixar nada não! Fala aí o que aconteceu! A gente é outro ali! Ó, tem um lugar de parking ali na frente! A gente é outro ali! Pois é! A gente entrou na Bélgica, mas... Alguém colocou o endereço numa outra cidade na Bélgica! É o Embrudes! Mas é porque eu nunca vim pra cá! Eu não sabia qual cidade de Bélgica que é! Não! Mas é só mais ou menos 100km de Bélgica! A gente só errou 106km! Que emoção que fez! Fala lá! Esqueci a pouca! Não, mas o problema é que eu coloquei o endereço lá direitinho! Ele só não colocou que era em Bruges! Só esqueci! Não é que eu esqueci! Eu não vim direito, velho! Né? Com alegre! Opa! Vim do endereço! Esse aqui é meu favorito! Um braço! Dói meu braço! Aí! E a gente é um pouquinho só! Só 106km! Tá bom! E agora a gente tá voltando! Vai parar em algum lugar pra ver se é melhor ver outra coisa de repente primeiro! Talvez é! Mas bate mão pra Bruges! Depois a gente vai ter que voltar! Mas a gente já errou um pouquinho! Só 106km! É isso aí! Tá voltando! Volta então! Olha! Olha! Amor! Tem catapenta de novo! Não é catapenta! Tá bom amor! Só isso aí! Só isso aí!